Você é uma Patricinha que assistiu Barbie duas ou três vezes e tá vindo assistir só por causa da Bruna Marquezine? Eu vim te falar que pode vir assistir. Ela tá incrível no filme, ela é maravilhosa. Ela não faz a Zendeia, que aparece só seis minutos em Duna. Ela é bem importante no filme, inclusive. E tem um monte de personagem feminina forte, então podem vir, Patricinha, vocês são bem-vindas. Tem pouca gente de azul, então vamos representar, tá? Bora.